Salve galera, do Clássico Valentinara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, a temporada tá terminando e eu quero mostrar pra vocês aqui o layout que eu montei, mano O layout perfeito, muito louco, os zumbis não passam, tá galera? E eu quero mostrar também pra vocês aqui como que funciona este novo item, tá? Do nível 4, né mano? Eu não tô utilizando ele, é o fatiador, tá? Não tô utilizando ele com frequência, tô colocando ou uma lança de madeira ali, né? Aquele ali de pico Ou eu tô colocando uma torreta daquela ali de level 1 mesmo nessa parte ali Mas neste vídeo eu quero mostrar pra vocês como que funciona esse fatiador, mano Eu gostei pra caramba, é um item muito legal Porém, ele quebra muito rápido, tá galera? Você vai passar uma ordem aí com ele só, tá? Porém, ele é muito bom Vamos colocar aqui, pode ver que eu tô com as armas, mas eu não vou utilizar arma nenhuma, beleza? Essas armas aqui eu tô porque eu tava farmando lá no... No titânio E galera, eu tive um problema aí com o áudio nos três últimos vídeos que eu gravei, tá? Eu gravei três vídeos diretos em sequência, muito rápido Fiquei mó felizão Falei, caraca mano, consegui gravar três vídeos rápidos ali Vou postar, pá Aí na hora que eu fui editar Só que não, tá? O áudio saiu estourado Eu tive um problema aí com o áudio Então eu tô fazendo uma duplagem por cima do vídeo Por isso que você não tá escutando o som do jogo aí, infelizmente, tá galera? E olha aí como que tá Mano, os zumbis não passam, galera Olha lá, ó Não passa, mano Não passa O fatiador ali destrói todos eles, mano O barato é insano As torretas trabalham bem Eu tô pensando em colocar mais uma dessa torreta da bomba, ó A gente já fez uma ali, beleza? E vamos lá ativar outra Galera, vale lembrar que eu não atualizei o jogo ainda Não forçou a atualização nem nada Então aproveitei o máximo esse passe aí, tá? Eu já cheguei já no level 200 aí do passe E esse daí, pode ver, ele resistiu uma horda Vamos ver essa segunda horda aí que a gente chamou Esse fatiador, como é que ele vai reagir, tá galera? Olha lá, pode ver, as torretas estão trabalhando muito bem Vou atrair os zumbis pra cá, ó Pra eles cortarem ali na... Olha lá, ó Mano, o zumbi já vai passando os lança-granada ali Já vai destruindo eles, mano Não tem onda, ó Beleza? Olha lá, fatiou geral Quebrou agora, tá? Então ele resiste aí uma rodada e meia, digamos, né? Que essa é a última, se eu não me engano E olha aí, mano Essas torretas, se tivesse mais uma dela Ia ser destruição Não tô fazendo nada Tô com os braços cruzados ali Só olhando o zumbi morrer, tá? Quebraram aqui mais um recurso Ganhamos mais uma caixa do infinito Deixa eu pegar essa caixa do infinito aqui, beleza? Sucesso demais, hein, galera? Agora vamos pegar aqui as coisas Peraí Fecha, beleza? Confirmo Confirmo Vamos excluir Agora vamos colocar essa... Essa aqui que é o padrão que eu tô utilizando, tá, galera? Esse é o que eu tô usando mesmo, tá? Então eu coloco ou esse pique aqui, né? O de madeira Ou eu utilizo a torreta, tá, galera? Ah, nesse caso aqui, mano Eu vou colocar a torreta Porque ela resiste bem, mano Ela consegue resistir 4, 5 ordas ali E essa torreta é a mais fácil de fazer, né? Ela não é difícil Não perde materiais difíceis Vamos colocar aqui pra gente Mais uma horda pra mostrar pra vocês, tá, galera? E se tá chegando através desse vídeo aqui, ó Já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, ok? Vamos lá Deixa eu fazer aqui a eliminação dos zumbis, ó Pode ver, galera Vou atrair eles pra cá, ó Pra essa parte onde tá a torreta, ó Mano, eles explodem Ó, destruiu Falei, mano Ainda bem Já tava A outra ali já tava Já tava crítica, já Aí você atrair os zumbis pra cá Que eles não Não foca Lá onde tá aberta Lá a passagem, né, ó Então pode ver As outras aqui Elas já estão Tipo Centralizadas ali Pra quando vier as parasitas E os outros zumbis ali Não tem nem chance, tá, galera? Decidi trazer esse vídeo aí Pra mostrar pra vocês Assim, meu layout, tá? Faltam 7 dias aí De temporada, né? Pra vocês aproveitarem aí Beleza? Galera, então Se você curtiu aí Deixe seu like No vídeo que é muito importante Tá, né? O vídeo manter Essa Ser relevante aí Na plataforma E olha aí Como é que tá Gostei muito desse layout Tô aproveitando ao máximo aí Já que eu não atualizei o jogo Beleza? Então, galera Tamo junto Valeu mesmo Você que assistiu até aqui Um grande abraço E fui! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.